Sabe por que a grande maioria das empresas que são iniciadas aí, startups e tal, elas morrem em menos de um ano? Porque simplesmente elas não deveriam existir. Uma galera cria ideia a partir do que acha que vai funcionar no mercado, mas que no final do dia não resolve nenhum problema real. Então é muito importante que você que tá aí na CLT, você que já fez a transição, tá iniciando o seu negócio, tá naquele começo assim, cheio de dúvida, questionamento, medo, insegurança, é muito importante você focar numa coisa, que essa coisa vai ser o maior diferencial do sucesso do seu projeto. Você precisa resolver problemas reais. Então nesse início, onde você ainda não tem volume muito grande, onde você não tem muitas burocracias do negócio, né, de um negócio mais consolidado, cheio de pessoas, equipe e planejamentos, então você tá tudo muito no início, você tem mais tempo pra passar tempo com a pessoa mais importante de todas, que é o seu cliente, que é a sua persona, que é o seu avatar, que é o seu público, que é a sua audiência. Então você precisa ficar viciado nas pessoas que você está pensando em ajudar, pra entender da forma mais autêntica, verdadeira e transparente possível o que que eles precisam, qual o problema na vida deles, qual o problema profissional deles, qual o problema de relacionamento deles, quais são os problemas que você vai poder resolver. Porque essa é a base de um negócio, essa é a base de todas as iniciativas de sucesso relacionadas ao empreendedorismo, é resolver problemas, tá? Todas. Porque todo mundo que tem sucesso hoje, seja grandes empresas, com grandes nomes, seja especialistas e pessoas que hoje desenvolveram negócios, todos eles estão aí resolvendo problema há muito tempo. E pra resolver problemas, você tem que identificá-los. E pra identificar, você tem que trocar, escutar, conversar o máximo possível. Não entre com a mentalidade corporativa, a mentalidade que eu brinco que é a mentalidade de PowerPoint, de ficar fazendo apresentação, de ficar fazendo planejamento, de ficar fazendo slides lindos, maravilhosos, com estudo da McKinsey, que cruza com sei lá o quê, faz uma SWOT, e vai pra um plano de negócio com 60 laudas. E quando você vê quantas ligações você fez pra quem você quer ajudar, quantas horas você passou fazendo pergunta aberta, exploratória, eu falei, quais são os principais problemas da sua vida? Tá, mas o que te impede de resolvê-los hoje? Pô, mas o que tira o seu sono? O que te dá medo aí pra fazer diferente do que você tá fazendo hoje? Pô, o que você espera conquistar? Qual é o seu sonho? O que você espera de resultado aqui nessa área? Esse tipo de pergunta vai te trazer insights que quando você tá no início, se você não tá com muita clareza de um nicho, de mercado, de um grupo específico de pessoas pra você ajudar, de uma problemática pra resolver, isso é ouro pra você, vale muito. E isso não é só no início, você tem que fazer isso o tempo todo, mas no início prioritariamente, porque assim você vai ter muito mais chances de focar os seus esforços pra você validar as suas hipóteses, as suas ideias de negócio na boa direção, que é a direção de resolver os problemas reais. E aí, fazendo isso, outras dificuldades e desafios vão surgir que são relacionadas a, pô, será que esse é o tipo de problema que eu quero resolver mesmo? Porque eu tenho tesão? Você ficar cinco anos aqui falando disso, aí pesquisando sobre isso, e, pô, entrando em ligação, e fazendo curso, e dando mentoria, dando consultoria, ou criando aplicativo, ou vendendo serviços através de estilo mais freelancer e tal, então é o tipo de problema que eu quero resolver? Porque talvez não seja. E aí, se você tá motivado pra ganhar um dinheiro de curto prazo, pode até funcionar, mas se você tá querendo criar um negócio que patrocine o seu estilo de vida, os seus sonhos, os seus projetos, talvez não seja o melhor local, porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Por isso que eu sempre uso o Ikigai como norte, porque o Ikigai traz essa sustentabilidade, porque ele envolve a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, que é a parte dos problemas que devem ser resolvidos pra deixar esse planeta em um lugar melhor, pras futuras direções, e como você ganhar dinheiro com isso, porque não dá pra viver de luz e propósito no mundo cor-de-rosas. Então, é isso. Busque se aproximar cada vez mais da sua audiência, de quem você quer ajudar, porque ali é a mina de ouro. É ali que você vai entender tudo o que o seu negócio precisa, de uma maneira muito simples. Depois você vai trazendo técnicas e ferramentas e fórmulas e estratégias, mas no início é trocação de ideia pra entender qual o problema que você vai resolver. Uma vez que você identifique isso, aí o caminho fica muito mais fácil. Beleza? Então é isso. Manda aí esse vídeo pra uma galera que tá nesse início aí, querendo criar um negócio em paralelo ao que faz hoje no trabalho corporativo, na CLT, que tá buscando se libertar, tá buscando validar suas ideias, mas tá quebrando um pouco a cabeça, não sabe muito bem o que fazer, por onde começar e tal. Esse vídeo sem dúvida vai gerar valor e assim você vai poder gerar valor na vida dela também. Deixa seu comentário, dizendo o que achou aí, dá o seu like e a gente segue na jornada, beleza? Se precisar de ajuda, dá uma olhada na descrição porque tem um monte de formato aí que pode te ajudar também. Valeu!